É rapaziada, o que incendiou a indústria dos games foi a possível, o maior dos rumores que foi a compra da Microsoft, a Valve Sim rapaziada, a Microsoft tiveram vários rumores aí que estava querendo comprar basicamente a Valve A Valve irmão, que criou o CSGO, que criou as skins, que fez um mercado simplesmente fantástico E hoje a gente tem que comentar sobre isso, eu tô falando meio que sim, alegre, mas não tô alegre porque é algo que é muito sério e a gente precisa falar sobre, tá bom? Você conhece o Keydrop? Um dos melhores sites comprovadamente justos de skins de CSGO Eu vim aqui no Keydrop, abriu algumas caixas, gastei 200 dólares, saí com 262 e ainda fiz um upgrade muito insano de uma caixa de 194 para uma faca de 300 e poucos dólares Agora se você quiser fazer o mesmo, utilize o promo code DNXCSGO e ganhe 10% de bônus no seu depósito, Keydrop.com Bom galera, é o seguinte, Gabe Neal está querendo vender a Valve ou não, mano? Essa é a realidade, muitas pessoas estão em choque, inclusive eu, porque basicamente é o seguinte Se ele é capaz de vender a Valve, mano, a chance de deixar na mão da Microsoft e a Microsoft acabar com os skins é simplesmente grande Porque elas não têm direção nesses setores de cuidar das skins, de fazer trocas, né? É muito controle que a Valve já conseguiu adaptar, já conseguiu fazer Sério, sinceramente, já pensou? A Microsoft cuida de coisas que, entendeu? Windows, entendeu? Coisas que não precisa de tanto suporte Pegar a aba da Steam para administrar? Imagina, Steam barra Microsoft, velho Mano, eu não sei, mas simplesmente a chance das skins acabar é um fato, tá bom? Eu vou deixar abrir os comentários aqui para vocês comentarem as suas opiniões sobre esse assunto Mas simplesmente eu estou achando algo inacreditável, tá, rapaziada? E muitas coisas foram vazadas, tá bom? Sobre conversas, compras, etc, aí A Microsoft, rapaziada, ela já lidera um mercado de jogos hoje Que, no caso, são os consoles Xbox e os jogos, né? Da própria Microsoft Mas agora pegar um jogo online, que é da Valve E, querendo ou não, arrecada milhões, bilhões E também, a Valve estava numa estimativa de 35 bilhões de dólares Será que a Microsoft tem dinheiro para comprar isso? E pior que tem, mano Mas, assim, vamos lá Eu não acho que é só isso Porque só o que a Valve fatura é muito mais, muito mais do que isso, mano Então é algo que bate na técnica É algo que não dá para acreditar muito Mas são os rumores, né, galera? Que a Microsoft, que não é dona do Windows 10, 11 Dona do Windows, né? E eles têm dinheiro Pela criação Só pela criação eles já ganharam muito dinheiro Imagina agora pelas vendas Pelas coisas assim Sim, né, mano? Eu não tenho o que falar Eu acho que dinheiro não é o que falta para eles Principalmente porque eles são desenvolvedores de jogos Eles recentemente compraram Activions, né? Activison Aquele grande produtor de games, né? E eu acho que isso que também Se caminhou para os rumores dela comprar a Valve, mano Porque é muita coisa A Valve e a Steam, né? Resumidamente A Steam não A Steam duvida de comprar a Steam A Valve, tudo bem A Steam não tem capacidade, não Duvido Duvido que tem capacidade Eu acho Aí já é Aí já é rumor demais, certo, galera? Eu vou ler para vocês aqui a matéria Vamos lá, então, galera Rumores à indústria dos games, né? Rumores fortes incendeiam a indústria dos games na última semana E a atração principal foi a Microsoft Supostamente a Remote estaria com intenções de comprar a EA Valve Dona da Steam Olha para vocês verem Vai escutando Não é algo que vamos apostar Mas sempre é bom ficar informado sobre as possíveis intenções dos gigantes da indústria Olha para vocês verem, rapaziada É algo que a gente precisa Mano, eu fico até em choque, mano Fico até em choque Como que a Microsoft vai dar conta disso aqui, mano? Eu não confiaria Eu não confiaria Uma fã me enviou por e-mail para o Gabe Newell Newell? Eu não sei falar o nome disso Newell, Newell Ah, sei lá Qual fundador da Valve e recebeu uma resposta sobre a Microsoft Compraria ou não a Valve? A captura de tela foi compartilhada no fórum Reseta Era Pergunta foi A Valve está sendo comprada pela Microsoft? Por favor, a comunidade está abalada Aí ele respondeu assim Que eu saiba Não que eu saiba Pelo menos ele não saiba Então, tipo assim É uma grande chance de não rolar nada, né? Mas, mano Pelo amor de Deus, Gabe Você está ficando doido, meu irmão Você põe o seu fio aí Você põe não sei quem Para administrar essa Valve aí E pronto, mano Não vai caçar a vender o trem, não, velho Pelo amor de Deus Você se custou criar numa garagem lá, pô Ah, não Isso foi o Windows, né? Embora pareça um pouco estranho para Newe Responder ao e-mail de um fã Em vez de uma declaração oficial O e-mail é dito ser verdadeiro E que foi usado para responder aos fãs no passado A Valve O valor da Valve é desconhecido Pois tal empresa é de regime privado Para comparação, a EA custaria a Microsoft Algo de em torno de 35 bilhões de dólares A EA A EA Não Beleza Aqui, desculpa, rapaziada Corrigindo aqui, ó É a EA que custaria 35 bilhões de dólares Então a Steam custaria o triplo, o dobro, o quadrúpetro Sei lá, mano Não sei, mano Mas a Valve é muito mais cara, rapaziada E a Microsoft, se ela comprar, seria o fim das skins do CSGO Por que que vocês acham isso? Comenta aqui abaixo, rapaziada Por que que vocês acham que o DNA acha isso? Você acha que tá certo isso, mano? Comenta aí que dependendo a gente entra em debate novamente em um próximo vídeo, tá bom? E agora se o senhor quiser me ajudar a bater sem meu inscrito Que é meu grande sonho Se inscreve aí, deixa o like aqui no canal E espero vocês aqui no próximo vídeo, tá bom? Valeu, falou e fui! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau